Rodrigo, Rodrigo, nós estamos de volta aqui nesse restaurante, você lembra disso aqui? Lembro! Pois é, atualizou agora, tem coisa nova e nós vamos tentar descobrir, Rodrigo. Pode encostar assim, pode. O mistério desse lugar aqui. Pode encostar na estrela. Pode encostar assim. Ai, Rodrigo! O bicho! Eu achei que tinha que voltar. Eu também. Você viu esse jump scare? Eu vi. Ai, de novo! Morri, legal. Ai, eu também morri. Que bicho feio. Muito feio. Nossa, já começa assim, né? Family friendly. Mas como que a gente vai pra lá? Será que o caminho é o contrário? Não é esse caminho, não? O que a gente vai fazer? Ah, esse bicho aí, ó. Ah, peraí, Rodrigo. Você foi pra um lado, eu fui pro outro. Você foi por aí? Eu fui por aqui. Onde será que vai cair aqui? Ah, caí num lugar muito coiso. Ah, pra que mesmo? Ué, que lugar é esse? Que lugar será que é esse? Não sei. Ah, a garota de Tina. E aqui é só pra pegar a bad, pai. Nossa, já desbloqueou. Ah, tá. É só voltar agora? Cadê? Deixa eu ver se eu acho. Ah, as bads. É, eu não acho. Mas tem um sim. Ah, tá. Beleza. E agora? Deve ser por aqui. Aqui. Achei o lugar. Ah, por aqui. Ah, tá. Nossa, que lugar doido. Olha pra trás. Hum, que legal, hein? Que legal. Que top isso. Free Toy. Tá, atualizou bastante esse jogo. Tá muito diferente. Little Sister. Tá muito diferente. Ai, o que aconteceu? Tem que apertar a lavanda aqui? O que aconteceu? Ué. Não vai acontecer nada, Gris. Não, gente. Eu acho que não tem nada pra fazer aqui. É. Ah, eu acho que é por ali, ó. É por aqui, pai. Olha lá, tem uma seta aqui. Tá, ele tá pra fora do restaurante. É, só vai lá. Pronto. A gente vai no carro agora. Será que a gente vai no carro? Legal, meu carro. Vamos pra casa. Vamos pra casa. Ai, pau. Eu pisei no laser. Eu não acredito, Rodrigo. Porque eu pisei no laser. Tive que botar tudo pra trás. Que susto. Eita, lasqueira. Será que é esse? Tá, deixa eu tentar de novo, né? Sai. Caramba, eu fiquei cabeçudo e pequeno. Tipo o Bu. Gustavo? É. Hum, só porque... Ai, meu Deus. Um amendoim. Ai, Rodrigo, eu morri de novo, cara. Setinha. Tá, é normal ter morrido ali no carro, né? É. Ah, tá bom. Ai, o bichinho. Ai. Eu também tô cabeçudo. É, pra acontecer isso mesmo. Ó, segue uma setinha, pai. Setinha? Eu não tô vendo setinha nenhuma, Jesus. Ó, por aí, pai. Corre, corre. Bora, meu filho. Tá certo aqui? Cara, eu tô ficando minúsculo. Setinha, 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 setinha. Ai, o que? Ai... Eu também tô minúsculo agora. Ai, a mãe tá de tamanho. Eu tô com muito grande. Caramba, mas eu tô muito grande agora. Ah! Não pode encostar no laser. Só que a gente tá gigante. Só que eu tô... Ah, você tá gigantão. Tô vendo você gigantão lá na frente. Eu sou o King Kong. Cara, esse gato aqui é muito bizarro. Ele é. Muito bizarro o gatão ali. Nossa. Ai, agora eu vou ficar mais do tamanho normal. Agora o negócio aqui é o laser. Agora tem speed. Que viagem é essa, Rodrigo? Esse jogo tá totalmente diferente. Não tem nada a ver com aquele jogo que a gente jogou da outra vez. Tava facinho. Só o labrinto que tava lá. Vem que fica grande e pequeno. Grande e pequeno. Grande e pequeno. Tô vendo uma luz. Mas, com certeza que alguma coisa vai dar errado. Não entendi aqui. Você tem que andar em cima do asfalto? Morri. Porque eu já era pra morrer mesmo. Ah. Agora eu tô preso. Ah, eu fugi. Nossa, Rodrigo tá lá na frente. Nem espera. Não, mesmo. Nem me espera aqui. Eu tô aqui, ó. Sofrendo aqui, ó. Você não me espera. Ninguém mandou. Sei lá. Tem um monte de coisinha do batata. Pai, não parece o senhor batata? O bicho me matou, Rodrigo. É normal? É. Pai, como você escapou daqui? Pai, tem um buraco aí. Célula 6. Ah, o senhor batata quer me matar, pai. Briga com ele. Não, não. Você não me espera. Nossa, esse do senhor batata foi o mais fácil. Ah, não. Ainda nem acabou. Tem uma onda de... Nossa, o senhor batata foi o mais fácil, pai. Ah, esse aqui é o senhor batata? É. Não sou o senhor batata. Ah lá, já acabou. Sempre que depois que passa algum personagem, pai, sempre acontece, sabe o que? Aparece o morph dele. Mas é pago com o robô. Deixa eu te falar. Não tem check point? Não tem. Check point automático, né? Ah, é cair. Bem feio. Ah, eu tô aqui. Não, mas era cair propositalmente, pai. Ah, é? Não propositalmente. Ah, é esse buraco aqui? Não. Já não tinha essa parte, pai? Eu não lembro. Não, essa parte aqui. Essa aí? Eu não lembro. Não me recordo. Ah, tinha. Tinha? Tinha. Ah, tá. Por que que eu morri? Não, não sei. Ah, essa parte aqui tinha mesmo. Essa parte aqui é muito difícil. É fácil, eu nem morri. Como que é fácil, Rodrigo? Eu tô morrendo sem parar. Ah, eu já até passei. Ah, já tem isso. Já tinha. Esse daqui já tinha. Ah, beleza. Não sei. Eu não lembro. Eu não lembro o que que acontece aqui. Tem uma bolha. Agora, o bicho tá atrás de mim. O bichão tá aqui atrás. Esse negócio de vidro aqui, hein? O que é isso? Tem uma bolinha aqui. Eu quero pegar. Nossa, eu não faço ideia de onde você está, Rodrigo. Ih, vai estar atrasado. Gente. Ah, tá bom. Dane-se a bola. Ai, meu Deus. Tá, essa parte aqui não tinha. Eu tô lembrado. Ah, você lembra disso? É. Aí até tinha, mas depois aí não tinha. Não tinha, né? Aqui tinha. Ah, eu não lembro de nada. Olha lá, a mãozona, gente. Ah, tô vendo. Ah, lembro. Da mão eu lembro. É, teve algumas coisas diferentes aqui, né? Ah, tô vivo. Tá, a mão tá querendo pegar. Umas garras. Eu vi você. Viu? Viu. Tá aí na minha frente. Eu tô quase alcançando você. Não, não vou deixar, não. Não vou. Ai, ai, ai. Legal, morri. Bem feito. Te alcansei, falei. Não, não vou deixar. Você nem encostou um dedo em mim. Eu falei que eu ia te alcançar e eu te alcancei. Você nem encostou um dedo em mim, então você não me alcançou. É corrida, por acaso? Não. Não é corrida, não? Não. Se fosse, eu tinha falado. É corrida, Rodrigo. Tá falendo. Quem? Rodrigo, é corrida. Corrida? Corrida. Não vou te alcançar. Vai não. Você vai morrer, Rodrigo, ali na frente. Você vai levar um jump scare do bichão ali. Olha lá, olha lá o bichão ali. Olha lá, pai. Ele veio te pegar. Ah, não. Ele me pegou. Ô, Rodrigo, você tá jogando praga. Não tô. Hum, tem outro aqui, hein. Ah, não. Aqui é só morf. Como escapar desse bichão aí? Você tem que ir lá, pai. Eu sei que tem que ir lá, mas eu... O bicho tá atrás de mim aqui, né? É, pai. Seja rápido. Tem outro lá em cima. Você escapou do outro também? Escapei. Não morreu nenhuma vez? Nenhuma. Tá, mas esse bicho aí não sai do lugar, né? Ah, não. Não é pra vir aqui. Eu pensei que era pra escalar, gente. Não é pra escalar, não? Não. Ah, não. Eu morri de novo. Nossa, pai. Puxa, eu tô chateada com o pai, galera. Que isso? Eu odeio o laser, Rodrigo. Você sabe. Mas o laser tá muito fácil aqui. Ah, esse laser aqui. Ah, legal. O chefão é o... Ai, meu Deus. Seu chefão. Meu Deus, Rodrigo. Ah, tá fácil. Tá fácil, é? Matei. Cruzes? Já matei, pai. Tá muito fácil. Cruzes? Olha, que isso. Se eu morrer por esse bichão, eu vou ficar envergonhado. Ai, meu Deus. Como que faz? Onde eu tô? Parece um restaurante antigo do senhor Fast Food. Ah, um restaurante antigo, gente. Ah, tem que ficar tacando ou lançando... É. Hambúrguer nele. O que é tudo isso? O que está acontecendo? Tem uma batata... Eu tenho que salvá-los. Tem uma batatinha aqui, gente. Olha, legal. Ah... E se... E se você... Não importa. Não há escapitório pra você. Oh, my gosh. Você não pode fazer isso. Não mesmo. Não. Eu vou escapar... Eu vou ir embora desse... Flute o quê? E as batatinhas? Ai, que bicho ali. Você escapou da prisão do senhor Fast Food. Por enquanto. Para ser continuado, dê muito like. Quer ver? Não. Fugir. Eu fugi, pai. Fugiu? Olha todos os mortos. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Oito personagens, pai. Uau. Então foi isso, né? Aham. Você fez a proeza de escapar antes de mim. Sim. Era corrida, pai. Lembra? Ah, mas eu cheguei até o fim também hoje, pelo menos, né? Ah, no máximo. Você zerou? Aham. Zerei, óbvio. Aham. Aí. Cadê você? Eu tô fazendo o escape. De novo? Não. O lobby. Aí. Esse aqui? Esse legendário. Pra ganhar uma bad lendária. Ah, entendi. Então é isso, galera. Deixa aquele like. Se inscreve no canal. E fui. Fui. E aí.